O Domingo de Tempo Seco tornou a primeira edição da Feira Turística e Cultural ainda mais agradável para os visitantes. O evento, que ocorreu das 9h da manhã às 6h da tarde, movimentou o pórtico dos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. A feira foi organizada pela Associação dos Amigos da Maesa, com apoio da União das Associações de Bairro, Espaço do Artesão e a Prefeitura de Caxias. A Maesa estima que 20 mil pessoas passaram pelo local durante o evento e puderam adquirir produtos de 450 feirantes. O presidente da entidade, Paulo Salsen, revela que os feirantes sempre tiveram expectativa positiva sobre a feira nos pavilhões. A gente tinha uma certa segurança no sentido de que a feira era possível de fazer aqui, pela perspectiva que tinha de público. Quando não tem nada, tem público aqui nos pavilhões. As pessoas vêm aqui descansar, aproveitar o ambiente, independentemente se tem alguma coisa, alguma atividade. Mas a atividade, ela ajuda a melhorar esse processo. Então nós acreditamos que quando recebemos o convite do secretário de turismo, que era possível desenvolver a mesma feira, talvez um pouco diferente, alguns moldes diferentes da Maesa, mas na mesma situação de ter o número de participantes. Então nós tivemos aqui uma média de 450 a 460 expositores. É um número bem considerável. A maioria já é oriunda da Maesa, que já é uma feira consolidada, mas agregou mais pessoas, inclusive de fora, de Farropilha, de Bento. Nós tivemos muita participação de fora no processo. E ela teve público e teve venda. E é isso que importa. Isso que é o fator que faz as pessoas virem. Os expositores conseguiram fazer as suas vendas e ainda estão vendendo, porque nesse momento é 17 horas e ainda tem público entrando. Então ele vai, ele agrega muito. E esse público que veio aí, aproximadamente, nós estamos calculando em torno de 20 mil pessoas. Então é um público considerado. Fora os expositores, que só eles já dá em torno de mil pessoas aqui, né? E entre eles também tem o comércio. Então, claro, nós vamos fazer algum ajuste, algumas conversas. O vento é um fator que nós temos que avaliar, como é que é para avaliar isso. Mas se a prefeitura estiver interessada em que se a gente consolide, como foi a Maesa, mas talvez no segundo domingo, conforme o prefeito falou ali anteriormente, numa entrevista, que a gente, na apresentação que ele fez ali, talvez, de colocar no segundo domingo, nós somos parceiro para consolidar isso. Porque eu acho que esse é o caminho. A geração do emprego-renda, a economia é popular, a feira é popular, o custo do feirante para vir aqui é pequeno, é para somente manter a infraestrutura para os visitantes se sentirem bem. E eu acredito que teve uma aceitação positiva. O prefeito de Caxias, Adilode Domênico, visitou o local. Sobre a possibilidade da realização de novas edições, ele destacou que há necessidade de conclusão do estudo para a concessão à iniciativa privada. Como tem um estudo em andamento para a concessão do parque, nós vamos aguardar esse estudo. Mas o evento, ele vem dando demonstração que ele pode se tornar dentro do calendário oficial do município. Potencial, considerando que nós estamos dia 27 do mês, que não é a melhor época para as compras, onde o pessoal já praticamente gastou todo o seu recurso. Mas assim mesmo, são 450 expositores, entre gastronomia, artesanato, enfim, agroindústria, mais de 450 expositores e o volume de pessoas que passou por aqui continua. Nós estamos quase nas 17 horas aí, próximo ao encerramento, e nós temos ainda um bom público circulando e pelo que nos relataram aí foi desde manhã. Então, com certeza, nós teremos um olhar muito cuidadoso, porque ele pode se tornar um outro evento dentro do calendário oficial, como aconteceu com o da Maessa. Apenas a gente tem que aguardar esse estudo, porque o parque está se encaminhando para essa questão da concessão, mas seguramente esse evento está dando demonstrações que precisam olhar muito atento e muito carinhoso com esse evento. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com repórter Fernando Levinsky.